É Deus, tem sonhos graves, sonhos tão reais Sonhou o reino grave, camponês, ele não foi mais O tempo passou de ovelhas, também sonhava O sonho de Deus, o desejava Foi, 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 foi Do que o poço ele sabe Do que o poço simples e louvagem sonhou Em ser cobertor Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se me é o temporal, vou pra ti Vem a pé, você vai resistir Pode o vento mais forte sobrar E a chuva imperdosa também pode cair Sua casa não vai desabar Minhas promessas de Deus Pra você não cumprir Excelente, a promessa não sai Ela vai cumprir Só que ele não é que é o poder de Deus E é um pedaço ele De verdade Obrigado